Tá passando avião, por isso que eu gravo de madrugada, nunca mais gravo vídeo de manhã. Olha isso, deixa eu esperar passar. Olá, e hoje eu vou falar de Love Live. Love Live é um anime tipo school, adolescente. Fui recomendada pelo Kotaku, que falaram que se você gosta de K-On, você vai gostar de Love Live. Se eu gosto de K-On, logo fui procurar saber do Love Live. O Love Live tem nove personagens, mas eles vão aparecendo com o passar do anime. E no começo são três, que é a Honoka, a Yumi e a Kotori. E elas começam o anime com o intuito de salvar o colégio. A premissa dele é muito boa e eu acho que ele chega a ser melhor do que a do K-On. Eu achei, principalmente nesse começo, que ele tinha mais uma história do que o K-On. Porque o K-On, ele é mais as meninas fazendo o grupo musical dela. Mas sem nenhuma afinidade assim tão forte e um motivo tão forte por aquilo. E eu acho que isso prende muito mais. O K-On, eu às vezes me distraía muito vendo ele. Mas enfim. A Honoka descobre que o colégio dela vai fechar. E que ela tem a ideia de se tornar uma school idol. Pra poder fazer com que as pessoas se matriculassem lá. E atraísse mais gente que ele ficasse em um colégio mais famoso. Ela junta as duas amigas de infância dela, né? Que é a Yumi e a Kotori. Pra participar. Meio forçado. Elas estão, no momento, no segundo ano. E elas ficam chateadas. Porque elas não vão ser sênios naquele mesmo colégio. Tendo calor e tudo mais. E resolvem fazer o projeto. Diz que o idol. Com o passar do anime, elas vão encontrando as outras integrantes do primeiro ano. E as sênios, que são as presidentes de classe. Que é a Eri e a Nozomi. E o que mais me chama a atenção são as personalidades tão distintas delas. Todas elas têm personalidades muito bem planejadas. Cada uma delas tem um jeito diferente. A Honoka seria o equivalente a Yui. Só que ela é um pouco mais... Apegada aos projetos dela. Mais dedicada. A Kotori seria a menina rica. Que é delicada e simpática. Educada. E a Yumi seria aquela pessoa forte e tímida. E elas vão procurando ajuda pelo colégio. E primeiro elas descobrem que elas têm que fazer uma música. Então elas têm uma personagem que é musical. Que toca piano e que faz as letras e que canta. E tem uma voz super diferente. E a ídola, a fã delas. A primeira fã delas que vai participar. A viciada em school idol. Aquela que parece uma mãezinha. Que cuida delas e tudo mais. Aqui tá lá só porque alguém tá lá e levou ela junto. E a presidente do conselho estudantil que achava que tudo aquilo era uma porcaria. E que não ia dar certo. E acabou se juntando a todas elas por último. Assim, foi... Vamos todas juntas. Sobre as músicas. Porque afinal é um anime musical. E se fala das músicas. Elas grudam na cabeça. Bastante até. E é bom. As lancinhas são bem legais. Você fica com vontade de aprender? E é um anime que te prende. Porque você fica querendo saber se elas vão conseguir. Elas têm o objetivo principal delas que é participar do... Love Live. Love Live. Que é a competição de school idols. E elas acham que se elas ganharem elas vão conseguir ser super famosas. Apesar de elas estarem começando já a conseguir ser famosas com o passado anime. Só que elas querem ficar super ultra mega famosas. E então, pra poder salvar o colégio. O anime se divide em duas temporadas. Eu acho as duas importantes. Porque ele não termina a história na primeira temporada. Então, meio que te obriga. Se você realmente gostou, meio que te obriga a assistir a segunda. Que não é tão complicado. E não é tão maior, assim. Na verdade, eu acho que tem a mesma quantidade de episódios. E você acabou conhecendo outras... Outras school idols de outros colégios. Que... Mais superiores ou melhores. Como se consideram os colégios particulares. E muito mais dedicados. E que você fica tipo... Bitches. Mas fora isso, o anime é muito divertido de assistir. Se você tem um tempo livre, eu acho que merece. Se você gosta de Kion, principalmente. Se você é fissurado por Kion, você vai com certeza gostar. Elas não tocam nenhum instrumento. A única que toca o instrumento é a... Pera aí, eu vou lembrar o nome dela. Maki? É. Que na verdade, em teoria, é ela que faz a música em si. Não as letras. E as letras de quem faz são todas juntas. E elas acabam se unindo num lindo e feliz complemento. E o mais engraçado, que apesar de ser um anime bem divertido. E com muitas coisas. Eles não tentam manter um personagem principal fixo. O que você acharia que seria tipo... A Honoka como personagem principal. Eles na verdade tentam manter todos como um personagem principal. Como se você fosse uma coisa só. E trazendo problemas pessoais. E que isso às vezes traz um pouco de humanismo pro anime. E do nada, acontecem coisas muito tristes. E que você às vezes fica um pouco abalado. Porque é uma coisa que possivelmente poderia acontecer com você. Como as meninas sendo se formando e que se separando. Uma viajando. E ou uma que mora sozinha e cuida dos irmãos mais novos. Tudo isso é possível. Não é algo que seria fora do real. E acaba te trazendo um pouco de humanismo pro anime. E você fica mais ligado a ele. Então, é isso. Próximo anime eu ia falar de Death Note. Mas eu cheguei à conclusão que eu não vou falar de Death Note. Porque eu acho que as pessoas só tem que ver Death Note. Então, meu review de Death Note é veja. Porque ele é absolutamente bom. Apesar de ser modinha e de você ver muitas coisas sobre Death Note. Nos eventos e cosplays de missas. Ele é um anime muito bom. Muito intrigante. Então, eu ainda não sei sobre qual que eu vou ver. Provavelmente vai ser Standsgate. Porque eu tô terminando. E ele é muito confuso. Então, vai demorar um pouco. Ou Saô. Porque agora tem a nova temporada de Saô. Avião! Então, é isso. Novo like, gente. Assistam. É bem divertido. Veja um vídeo que eu fiz de Clannad. Curto. Páginas. Come on. Yoshi. Zelda!